Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje trago-vos mais um videozinho sobre algumas coisas que acontecem em Angola. Bom, eu não sei se realmente os nossos engenheiros, no seu verdadeiro sentido, realmente têm feito alguma coisa ou não. Eu não sei, mas é inconcebível construir uma estrada em que ao invés de se pôr separadores no meio da estrada, colocam-se postos de iluminação. Eu não percebo como é que isso acontece e não sei que engenheiro é que fez isso e não sei como é que foi arquitetado, mas pronto, é o país, né? Fazer o quê? Para não dizerem que estou a falar à toa, estou aqui a dizer o que não é verdade, acompanhem o vídeo. Mas antes não esqueça, inscreva-se no canal, partilhe o vídeo, deixe o teu like e pronto, vamos ao vídeo. A estrada, tem que acabar a estrada. Vamos, já está, já está. Pode ir direto, já está, pode ir direto. Eu sou exposto, meio da estrada, está vendo, né? Grande obra de engenharia, não usais postos no meio da estrada. Em vez de pôr separadores, tem postos. Tá bom. Em plena curva, imagina lá. Olha, em plena curva. Usais, ilumina a nós. Usais. Em plena curva, um posto. Só escapaste, pimbas. Prontos, vocês viram o vídeo. Não disse mais nada do que o que o vídeo mostra. Então, pronto, é o país que temos. É o país que temos. E os profissionais que temos. E pronto. Se inscreva no canal, partilhe o vídeo, deixe o seu like. E estamos juntos. Até a próxima. E aí E aí O que é isso?